É tarde, mas te vale E tem começo a toirar na praça monumental E tem começo a toirar na praça monumental No camarote vial a dos braganças a flor E nos outros em redor Mulheres, lindos tesouros Enfia a tarde de toiros Com todo o seu esplendor Enfia a tarde de toiros Com todo o seu esplendor Instante, supremo e belo Entra na arena, Fernando Instante, supremo e belo Entra na arena, Fernando Que garbo de cavalo gato Sita um toiro de castelo Que garbo de cavalo gato Sita um toiro de castelo Trava-se com ele Tudo é A feira rápida existe A montada não existe Este é esse choque brutal Só o sol a ser Natal A montada não existe A montada não existe A montada não existe E com anos para assombrar O tremendo Da multidão Capotes roja no chão Enseio desesperado Capotes roja no chão Enseio desesperado Enseio desesperado Enseio desesperado Enseio desesperado A morte do cavaleiro Pois duas mulheres choraram A morte do cavaleiro Legenda Adriana Zanotto